Boa noite! Mil esquinas e noites vazias, lembrando te encontrar Não é fácil resistir assim, sozinho E não vou a nós pra cruzar o teu caminho Saio à noite e faço o tempo esperar Só pra ter mais uma chance de te entroncar E eu teria só pra vir, então Um aperto escondido no teu coração Saio à noite e faço o tempo esperar Só pra ter mais uma chance de te enroncar E eu teria só pra vir, então Um aperto escondido no teu coração Se você faz por toda cidade ou em qualquer lugar Só pra ter mais uma chance de te encontrar 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 Um aperto escondido no teu coração 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 Um aperto escondido no teu coração